Vamos começar com fofoca boa? Ah, vamos falar dela, né, Piovani, gente? Pra variar no fim de semana, trabalhou bastante a favor do conteúdo, da fofoca, da notícia. Pois é. A história é aquela que nós começamos a falar na semana passada, na quarta-feira passada, com relação ao Neymar e a privatização das praias. Algo que foi debatido de todas as formas durante o fim de semana. Muita gente falando sobre o assunto, o que eu acho interessante. Afinal, quando se é algo sobre a sociedade, é importante a gente escutar tudo, né? Pra entender mais sobre a história, o que é, o que não é. E aí a Piovani decidiu falar durante o fim de semana novamente dessa história. E aí ela botou o nome de quem na roda? Pedro Scubi, é claro. Mas ela nunca proibida de falar do Pedro Scubi. Vamos ver como ela falou? Ah, verdade. Porque existem formas de se falar. E ela não pode falar também com relação aos filhos. Ela não citou os filhos ali. Ah, entendi. Roda aí pra gente ver o que diz Piovani. É, vim dizer que tá tudo sob controle. As coisas que acontecem nas redes sociais não interferem na minha vida, graças a Deus. Eu tenho uma vida muito comum. Eu trabalho com teatro, as pessoas que vão me assistir ao vivo. Não tem nada a ver com a fanbase dele. Então, realmente não interfere. Pena que todo mundo que é contra a privatização das praias também foi atacado por essa fanbase aí absolutamente bitolada e provavelmente invejosa da vida desse ídolo. Mas queria dizer pra vocês que eu tenho meu podcast que tá aí no Spotify chamado Não Me Gastem, que tem muito a ver com tudo isso que tá acontecendo agora e com aquele meme que virou, né? Como é difícil ser cidadão no Brasil. Imagina, você tem que votar contra a privatização das praias. Mas, enfim. Eu quero saber o que o Pedro acha disso. Porque ele é amigo do Ignóbio, mas ele vive de praia. Ele é a favor ou é contra a privatização das praias, essa PEC aí? Vocês não tão curiosos pra saber, não? Eu sou. Pra ver se você não vai ser. Eu não entendi ao certo essa peruca. Esse look. Um pequeno filtro. É. Um pequeno filtro pra tematizar. Achei que ela ficou belíssima com esse cabelo. Olha essa foto antiga. Nossa, ela chegou a conhecer o menino lá atrás. Lá em 2012, se eu não me engano, nessa foto, hein, gente? Menino Neymar melhorou, hein? Muito, hein? Nada como o tempo. Amém. Nada como o tempo. Pedro, isso como ele não mudou muito, a Luana não mudou nada. Mas o Neymar, de fisionomia, ele tá muito melhor, na minha opinião, hoje, do que... Então ela pode mencionar o nome dele em público, assim? Porque ela falou Pedro, né? O que o Pedro vai achar disso? Olha, ou ela vai ter que pagar alguma multa a mais. De duas ou uma. Ou ela quis realmente segurar aí essa bomba. Esse B.O. Esse B.O. Exato. Pra falar do Scooby. E o Scooby respondeu. É, porque ela tem um ponto, né? Tipo, de que lado ele vai ficar? Ele é surfista. Se ele é surfista e amigo do cara. E aí? O que ele falou? Vamos ver o que ele disse? Vamos. Acho que não existe nenhum surfista a favor da privatização de praia. Ou seja, ele já respondeu ali, né? Mas o buraco é mais embaixo. Não é só essa pega, que são muitos outros problemas que podem afetar o nosso futuro. Eu, como surfista, virei logo cedo um amante e defensor da natureza. Mas prefiro apoiar quem realmente entende do assunto. E aí ele colocou ali uma sugestão a ser seguida pra aumentar a voz desse debate. É um debate que é super importante e necessário de acontecer. O que eu achei nessa história toda, que ficou muito deselegante, pelo menos na minha visão, foi o tom da resposta do Neymar para a Piovani, né? Quando ele colocou ela ali e chamou ela de louca. Ali eu acho que ele foi muito machista mesmo. Porque ele não perde a oportunidade de ser misógino, né? Exato. Ah, porque deve ter um outro interesse por trás disso. Não tinha o meu nome da boca. Deve estar interessado em mim, né? Chulo. Deve ter um sapato na sua boca. É, foi muito feio, muito agressivo. A luna exagera, mas ele também exagerou e passou dos limites. Exato. Tá todo mundo errado nessa história. Exato. E aí o que fica de escanteio, às vezes, é esse debate que é super importante pra todo mundo tentar entender o que que é essa situação dessa privatização das praias. O que que essa lei quer colocar? Qual é esse debate exatamente que acontece? E aí outro que sobrou também, porque teve durante a semana, na sexta-feira mais específica, a situação do Defante, humorista, que participa lá do Domingão e etc. E aí a Piovani mandou um recado pra ele, porque o Defante e o Neymar se entenderam, né, no fim das contas. E aí, meio que a Piovani falou sobre isso também nas redes sociais, mandando o recado diretamente pro humorista, pro Defante, falando o seguinte, ó, né, Diogo Defante arrumou o olho e ainda não enxerga? Ah, nós é que agora vemos melhor a sua humilhante postura, entendemos sua índole. Falou pro Diogo Defante com relação a meio que ele voltar pra trás da história quando o Neymar decidiu criticá-lo. O Neymar que viu muitas indiretas pra ele no sentido de quem é contra. Então quem está contra, digamos, essa lei, tá sendo visto como inimigo do Neymar. Então o Neymar tomou esse tipo de dor também ali no meio dessa história toda, né? Como se você fizesse um link direto, mesmo o próprio Neymar e os seus advogados, o do pai dele também, colocando ali que eles não têm uma relação direta com essa lei, não é bem assim isso que funciona. A assessoria decidiu se manifestar pra esclarecer um pouco essa história toda, essa briga gigantesca que virou. Porque o Defante pediu desculpa, né, pro Neymar, não foi? Pediu desculpa. Eles se entenderam. Ela criticou, né, porque ela falou, bom, pra ele você pede desculpa, né? Porque ele criticou o Neymar e depois meio que, entre aspas, arregou. E muitos famosos, eu vi, fizeram uma postagem também que é, assim, menos Ney mais Mar. Eu vi, né? Eu vi também o nome dele, né? Diversas manifestações nas redes sociais sobre esse assunto. O que eu acho muito interessante é que a Piovani trouxe atuando um assunto que as pessoas, eu, pelo menos, não tinha ideia da existência. Então, eu acho que qualquer tema social que surge num debate, ele é importante porque ele vai interferir na vida de todos nós, né? Então, ela trouxe uma luz pra algo que a gente nem sabia que existia direito. Abre uma discussão pras pessoas aprofundarem um pouco, né, e colocarem aí em prática o seu papel de cidadão, que é justamente se posicionar, né, falar com o seu deputado, com o senador que você votou, pra que vote contra ou a favor daquilo que você acredita que é certo ou não. Mas parece que... É por isso que ele ficou tão irritado, né? Porque ele queria que isso fosse algo discreto e ela... Ela botou um foco. E tá rolando uma consulta pública também, né? As pessoas podem entrar e votar. Semana passada, até uma telespectadora chamada Consolação, ó, com o tomão de memória, ela falou, Tiago, todo mundo pode entrar e todo mundo pode votar. Então, isso é importante também. Ela trouxe luz? Trouxe luz. Mas eu acho que é importante também a gente falar... Olha aí, ó. Ela até colocou o link. Que tá muito louco o mundo que a gente tá vivendo, porque assim, tudo parece time de futebol. Ou você é do lado do Neymar, ou você é do lado da Lona Piovani. Não dá pra ter uma terceira via, não dá pra ter um pensamento diferente. E isso é muito complicado. Porque dá pra você tirar conclusões e buscar alternativas que você não precise concordar 100% com o Neymar e que você não precise concordar 100% com a Lona Piovani. Esse é o meu entendimento. Porque se a gente for dar uma olhada nas praias também, boa parte das praias, muitas praias, você não consegue entrar. Tem muitos espaços que já são privatizados, entre aspas, mas meio que veladamente, né? Porque afinal de contas, por mais que você tenha direito a ter acesso, vai ter um segurança ali, você não vai poder estender sua canga no meio das mesinhas daquele resort, né? Então assim, fica uma situação complicada também da gente dizer que isso já não acontece na prática em alguns lugares, né? Agora parece que essa pauta não tá como prioridade do Senado, não. O Rodrigo Pacheco já falou que ela tá lá no último da fila, não vai ser votada tão cedo. Tanto que ela tá o tempo, né? Não sei se falam isso pra dar uma abafada também, vamos esperar a poeira sentar. E quando ninguém estiver falando no assunto, a gente vai lá e vota. Por isso que é bom a gente ficar de olho, não acreditar em tudo que a gente lê por aí. Sim, sim. E a Luana continua nas redes sociais, como esperado, mandando recado e cutucando todo mundo com relação a... Todo mundo, né? Pra todo mundo, minha filha, tá? É tipo pra todo lado. Tá cutucando geral com essa história. E por que o Whindersson entrou no meio da história falando umas coisas também? Porque o Whindersson Nunes decidiu falar que o Neymar ajudou muito com relação ao sul do país, a tragédia do sul. Só que existe uma... E aí uma opinião minha, tá? Eu acho que existe uma confusão das pessoas de que quando você tem uma atitude boa, isso vai justificar qualquer atitude ruim. Anula todo o resto, né? Mas não. A mesma coisa da Piovani. Não é porque ela tá, eu acho, colocando foco numa coisa necessária e importante que uma atitude que ela tenha, que eu considero errada. Eu vou falar, não, não é tão errado porque ela ajudou numa outra coisa. Não, gente. Atitude errada é atitude errada, independente se você ajudou ou não qualquer pessoa. Então, o que eu acho que o Whindersson Nunes fez foi justamente misturar essas coisas todas. Do tipo, ah, mas ele ajudou o sul, então olha como ele é legal. Beleza. Que bom que ele ajudou o sul. Ele tem muita grana pra fazer isso. E que bom que ele é um brasileiro inconsciente pra ajudar, de fato, o sul do país que continua devastado. Mas isso não significa que você tomar uma atitude dessa, meio que às escondidas, né? De deixar claro que seu nome tá linkado com uma empresa que vai construir um resort gigantesco, que pode sim prejudicar também o meio ambiente. É uma atitude legal. Pegando parte de dois estados, né? É um... Pega 100 quilômetros... É uma obra absurda. ...de um litoral enorme. É enorme. De galinhas até não sei aonde. É muita coisa. E querendo ou não, o Neymar, se você pensar, ele tem um histórico que com relação ao meio ambiente já é meio problemático. Lembra quando a gente falou muito do lago que ele construiu? E da casa dele. O tanto de multa que ele recebeu ali. É verdade. Porque tirou pedra não sei da onde, botou não sei o quê, mudou o curso de o da água. Então eu acho que isso também mostra que assim, não é porque ele tem toda a grana do mundo que a vida é oba-oba, que eu vou tirar uma pedra, colocar ali, mudar o curso de um rio, de um lago, o que for, porque eu sou o bom e eu sou a boa. Não é assim que funciona. Tem regra, tem tudo certinho. Se você faz tudo certo, tá tudo bem. Então eu acho que é mais isso que tem que ser o foco. Claro, isso nega a ajuda dele? Não. Foi legal a atitude dele de ajudar? Foi. Mas uma história não mistura com a outra. Uma coisa é uma coisa, né? Eu acho que a gente tá confuso. Que é o que você falou, Ti. Quando você tá apoiando, por exemplo, uma pessoa, parece que você tem que apoiar até nos erros. É. Todas as vírgulas. Não precisa. Você não tem uma opinião diferente da pessoa. Eu acho que isso é muito complicado. Eu acho que a gente tem que, claro, entrar mais, entender mais, dar nossas opiniões sim, mas tomar cuidado pra não ficar polarizado desse jeito. Ou é do time da Luana Pelvano ou é do time do Neymar. Você não pode ter uma terceira opção. Agora, Ti, o que aconteceu com esse cantor, hein? Masculino de Luana é o quê? Luana? É. É Luão. Luana. Luana Santana. Luana Santana. Aí, ó. Luana Santana. Ele passou mal. Passou mal. Segundo os organizadores de um evento que acontece na cidade de Divinópolis, que é a região metropolitana de Minas Gerais, o que eles dizem? Um mau súbito. A assessoria de imprensa do Luana Santana diz uma outra história. A gente vai contar tim-tim por tim-tim, porque tava rolando a Divina Expo, que é um evento com música sertaneja em Divinópolis. E o Sindicato Rural de Divinópolis, que são os donos do evento, eles acabaram comunicando que o Luan Santana não esteve bem, não se apresentou e o show teve que ser adiado, que ele não foi realizado. Por quê? Ao chegar no aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis, o artista teve um mau súbito, necessitando imediatamente o transporte aéreo pro Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele ficou internado e a direção do evento destacou que foi surpreendida tanto quanto o público, uma vez que tava tudo pronto pra receber o Luan Santana, inclusive toda a equipe do cantor tava lá. Aí você vai falar, Tiago, o que que de fato aconteceu? Tempos depois, a assessoria de imprensa do Luan Santana, a Arlene de Calde, ela enviou um comunicado, postou nas redes sociais dela e do Luan Santana, dando uma outra versão, mas claro, juntando que o Luan Santana não se apresentou ao evento e passou mal. Eu acho que a gente tem o comunicado aqui pra gente dar uma olhadinha. Olha aqui, ó, se não tiver eu tenho aqui. Boa. É, o pessoal até lá da... Enquanto você acha aí, Tiago, eu vi até o pessoal da feira falando que eles chegaram até aguardar durante duas horas pra ver se ia ter um show mesmo ou não ia, mas que realmente depois de duas horas soube-se que ele precisou ir embora mesmo pra se tratar. E aí quando saiu a notícia, mal súbito, a gente sempre liga mal súbito a algo... Muito grave. Muito grave, né? Muito grave. E aí eu falei, não é. É algo que acontece do nada numa pessoa. Então o mal súbito... Eu repeti, não é? Subitamente. Não é necessariamente algo com uma gravidade grandiosa. Mas é que algumas vezes o mal súbito pode levar a óbito também, dependendo do tipo de mal súbito, né? E aí, olha, o que a assessoria falou. Atendendo às recomendações médicas, Luan Santana encontra-se em repouso absoluto em sua casa em Alphaville. O cantor está em recuperação devido ao mal-estar que o levou a cancelar um show em Divinópolis ontem, dia 1º de junho. Vale ressaltar que na terça-feira, dia 28, após sentir-se indisposto e febril, Luan se submeteu a uma consulta médica no hospital com o doutor Caio Godoy Rodrigues, que o orientou a suspender imediatamente todas as atividades e permanecer em descanso total. Só que ele insistiu em honrar a agenda e se apresentou em Laje, Santa Catarina, na quarta-feira, em Votorantim, na quinta-feira, aqui no interior de São Paulo. E também no sábado se apresentou, ou se apresentaria em Divinópolis, onde ele, quando pousou o avião, se sentiu mal e teve que voltar no mesmo jatinho que levou o Luan Santana, que é o jatinho dele, trouxe de volta para São Paulo, para ele passar por uma consulta médica e se internar, passar por toda observação. É difícil, né, para os artistas, porque ao ficar doente eles desmontam todo um sistema, né, mas eles são humanos, assim como nós, ficam doentes, têm, enfim, necessidades de repouso, é que para eles é mais custoso, né, e para o público também. E o respeito à agenda também, porque os artistas sabem de como funciona o show business. Quando você faz um show, tá lá, a mídia já foi paga, as rádios, as televisões, os ingressos já foram vendidos, a estrutura de palco, iluminação, luz, já foi tudo armado, você só tá esperando o artista, o cachê do artista já foi pago, já tá esperando o artista para concretizar, alguns até levam prejuízo no meio dessa história, porque tem alguns artistas que não levam o público que o contratante estava esperando. E aí você tem que remarcar, isso dá um grande problema. O Luan Santana, sabendo de tudo isso, falou, eu acho que eu vou conseguir. E nessa do eu acho que eu vou conseguir, ele conseguiu duas datas, mas a terceira ele não conseguiu. Muito puxado. O corpo fala, o corpo se manifesta. É um motivo de força maior, né, gente, claro. Que ele fique bom logo, né, e não aconteça nunca mais. Ih, falou semana passada das 6 mil calcinhas dele, lembra? Ah, é verdade. Ele tem 6 mil calcinhas aqui. Jura? Ah, eu vi. 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 Ele guarda no aquário do escritório. É. Cheio de calcinhas. São 6 mil calcinhas. Gente, será que ele passou o Vando? O Vando deve ter mais, né? Eu acho que não. O Vando. Não, eu acho que não. Ah, então, eu não sei. O Vando deve ter mais. É um bom do Nelly. Acho que ainda precisa de um pouco. Porque é muito tempo, né? O Vando são muitos e muitos anos de carreira, né? Tia, se a senhora tivesse que arremessar calcinha pra o quê? Arremessei, arremessei. Pra quem a senhora arremessaria? Eu arremessei pro Vando, é uma história muito conhecida. Eu conto, inclusive, no meu show, que eu arremessei e acertei direitinho aqui no pescoço. Encaçou? Encaçou. Parece um poncho, uma coisa linda. Virou um cachecol. Não, não é. Ele ficou um ponchão, sabe? Tudo drapeado aqui no chão. Coisa mais linda. Que coisa que era? Beige, não é? Eu sou clássica. É, claro, claro. Tia, não esperava nada diferente. Se você jogasse pro Luan, então ia pegar metade do aquário só com a sua. Nossa, é, não pegava o Luan, mas a banda, eu acho. Ah, mas que eles se recuperam e fiquem bem, né? É isso. Melhoras pro Luan Santana. Melhoras, Luan, pra você. Você ganha mais calcinhas. É, será que ela já jogou a calcinha dela pro Luan Santana? Ah, eu não sei nem se ela tá... Eu não sei, mas do jeito que ela tá, eu acho que se ela levou, ela levou a calcinha dela na benzedeira pra ver se volta o negócio. Eita! E foi da Graciane. O que aconteceu com ela agora, tia? A Graciane esteve lá no programa da Virgínia. Virgínia daquela moça, esposa do Zé Felipe. Que tá grávida. A Grávida, que tá lá na TVS, com o programa lá, Sabadou. E a Graciane esteve lá e ela abriu o coração a respeito da separação dela com o Belo. Vamos ver o VT? Vamos! Roda, faz favor. Ela se emocionou. É, se emocionou. Eu acho que eles voltam, gente. A criança do lado dela, gente. A Simone. Criança? A Simone Mendes. A cantora, a Simone Mendes. Ela ficou pequenininha, né, tia? Nossa, ela tava micra ali. Que era da dupla, a Simone Simaria. Achei que era uma criança. O que me chamou atenção foi ela falar que diariamente ela conversa com o Belo. É verdade. Não sabia disso. Também não. Eu acho. Eu acho que eles voltam. Tô achando que vão voltar. Eu acho que volta também, gente. Eu também. E ela se emociona muito. É, ela gosta muito dele. É nítido, né? É, e ela falou que teve uma... Assim, com relação aos pais, que os pais não davam muito afeto. Tinha uma boa relação, aliás, uma relação saudável, tem. Só que não tem aquela coisa de um abraço, eu te amo. Tem coisa pra resolver aí do passado, né? É, e que a gente leva pra relação, né? É verdade, né, Hector? Então, o que ela levou isso pra relação do Belo, que ela passou a trocar essas palavras de te amo, gosto muito de você, né? Quero o seu bem. Do toque, né? Do toque. Que ela tocou na criança, aquela hora. Da Simone Mendes. Então, nesse sentido, que foi uma evolução pra ela também, o Belo. De ensinamentos. O que é muito legal, né? Porque você passa a ter um afeto muito forte. Eu acho que ainda tem volta, assim, esse casal. E ela parou de receber presentes? Parou. Ela pediu. Ela pediu pra parar. Ela parou de publicar, né? Pediu pra parar, parou. Parou. Falou que não dava, né? Parou de postar, pelo menos. Acabou a publi, né, Tuto? Acabou a publi. Será que era a vez, Tuto? Acho que era, né? Eram quatro semanas, era um mês. Será que era a vez? Acho que era, né? Fechou o pacotinho. Fechou o pacotinho. Nesse caso, nunca saberemos. Um meizinho de público. Mas quando vocês acham, eu acho que a volta vai ser agora, no Dia dos Namorados. A volta dos dois? Sim, né? Ah, eu acho que vai demorar um pouquinho. Sei não, hein? Eu acho que vai ser quando a gente parar de falar. Imagina que plot twist, se vem uma publi no Dia dos Namorados, dessa mesma marca. Com eles. E com eles. E aí, ele falando que era ele o tempo todo. Era eu o tempo todo. E não era o cara da mecânica? É, porque era alguém, não era? O mecânico da Gretchen? Não, mas quem era que estava mandando? Ela não falou que ela sabia, mas... Era o empresário. O empresário. Rico, poderoso. Dono de concessionária. Ah, é? Ah, não sabia disso. Era o empresário. Mas se ela fala todo dia, né? É uma separação meio que só de corpos, né? Porque devem se falar... Né, é verdade? Porque são 16 anos, né? Ah, mas quem nunca mandou um oi subido pro ex também, né? Oi subido. Todo dia, né? Oi subido todo dia. Oi subido não, é oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Você tá bem? Foi o aparecido. Tá aparecendo muito por aqui. Ou eles voltam no dia dos pais e ela fala... O dia das mães já foi, né? Já foi. Mas volta no dia dos pais e ela fala os belos... Tô grávida, né? Tem um belinho aqui. Olha! Tem um belinho, tem um belinho. A gente teve várias ideias boas de marketing. Muitos roteiros, verdade. Siga a gente pra mais. Fizemos um brainstorm legal aqui, hein? Mas você lembra que ela falou no lance da gravidez? Que ela quer ter... Que ela tinha por contrato com uma marca muito importante que ela não podia engravidar. Verdade. E que ela precisava daquele dinheiro. Verdade. Então, assim... E o belo sempre falou que queria ser pai de novo. Tudo é possível. Lembra que o Gilson falou que agora ela tá falando que ela quer ser mãe? Que ele até quer ter um filho com ela e chamar de monstrinho. É. Eles querem ter um monstrinho que eles acham que já vai nascer. É tipo aquele... Cubuquinho. É, o cubuquinho Michelanzinho, assim, que vem cheio de dobrinho, assim. Todo bombadinho, assim, o Michelanzinho. Tinha o dele bombadinho? Ai, Deus. Ele bombadinho, todo fortinho, assim. Ah, pra babá. Imagina, que coisa é bairro. Eu quero ver vocês. O Beto fez quatro meses, parabéns. O Beto fez quatro meses. Parabéns. Parabéns. A gente fez um arraia pra ele. Ai, que fofura. Temos imagens? Temos imagens. Temos imagens. Temos. Depois eu peço pra pegar. Pô, eu gostaria que você publicou nos stories. Ah, então, porque, olha, você, mãe, que me assiste, você também tira fotos lindas do seu filho, assim, com a família toda, e quando chega a sua vez, o seu filho sai assim na foto, vendo? Você me via isso, Rê? Todo mundo. Nossa, eu tiro cada foto e as minhas, ele sai... Ou então, se a gente gosta do menino tá lindo, a gente tá um horror. Tem isso também. São as melhores fotos. O meu também sai com o chapéu enfiado na cara, coitado. Eu adoro. Olha, eu quero ver se vocês têm ideia pra resolver essa treta. Ai, manda aqui mais resolução. Que também começou na semana passada. Na verdade, ela começou em 2020, né? Não sei do nosso, mas resolve. Mas ela se estendeu. Do Murilo Rosa. Ah, Murilo Rosa e Zé de Abreu. O próximo. O bafo. O bafo. O bafo. Continua. Continua. Virou processo agora, hein? Ah! Virou processo. Virou processo. Semana passada, a gente contou essa história, que foi a história realmente do bafo. Verdade. Que foi um bafão. E deu um bafão mesmo. Foi um bafão essa história. Que foi, né? A da live, etc., que a gente comentou. Só que a treta agora tá mais entre Murilo Rosa e Zé de Abreu mesmo. Quem processando quem? O Murilo Rosa vai abrir um processo contra Zé de Abreu. Ah, é? Porque, olha o que aconteceu. Foi parar até no futebol essa história. Ontem teve um jogo que o Vasco perdeu. Legal, né, menina? Ah, é? Ontem eu não assisti. O Vasco perdeu. Foi feia ali o jogo. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. É, foi 6x1, menina. 6x1. Sacolada, sacolada. Gosto de quem? Gosto de quem? Dos jogadores que por lá estavam. Ah, é? Quem torce pro Vasco? Os vascaíno. Não, o Zé de Abreu. Entre os dois. Ah, o Murilo Rosa. E aí, quem foi zombar? Ah, o Zé de Abreu. Exatamente. Publicou, o Zé de Abreu, uma montagem nas redes sociais. Olá, olá. Ó, chupa o Murilo, só porrada. E colocou a foto do pai do Murilo, com o filho também do Murilo ali no colo. E o Murilo ficou indignado com isso, por uma questão muito séria também. Nós colocamos a carinha ou foi ele? Olha, quando eu vi a foto, serei sincero, já estava com a carinha. Já estava com a carinha. Tá, então... E como é do tweet dele mesmo aí, ó, é capaz de ter sido ele. Mas, de qualquer forma... Foram eles que fossem nós, era a minha carinha. De qualquer forma, foi publicado. E aí, o Murilo Rosa publicou nas redes sociais... Falando que isso era inacreditável. Ele não estava acreditando nisso, ó. Inaceitável. Caramba, o Zé de Abreu acaba de postar uma foto minha, acompanhado do meu pai, que faleceu há oito meses. Ah... E do meu filho menor de idade. Isso é extremamente baixo. E teve a clara intenção de me ofender, de me atacar usando a minha família, os meus maiores afetos. Mas não revidarei. Para isso, existe justiça civil e criminal. O desrespeito com o meu filho e com a minha dor da perda do meu pai é inaceitável. A sua resposta virá dos órgãos competentes em todas as esferas. Depois disso, o Zé de Abreu, aparentemente, sumiu do Twitter. Não se sabe se ele excluiu ou se ele apenas desativou a conta dele do Twitter, mas por enquanto ele não está lá. Ah, ele sumiu mesmo, a conta dele. Ele apagou a conta, provavelmente, do Twitter. Você consegue desativar também, né? Sim, sim. Mas a suspeita é que realmente ele apagou a conta do Twitter por conta dessa história toda. Mas o print é eterno, né? E que vai vir um processo. Mas o que que vai colocar é aquela história que a gente fala de colocar a mãe no meio. Eu achei tão infantil. Também achei. Coisa de, olha, maternal. Não é sentido isso. Quer tirar? Recorta lá a foto dele com a camisa do time, porque o interessante é tirar onda para o lance do time. Beleza. É briga dele com ele, dele com ele. Acabou. Agora, colocou a mãe no meio e perdeu. Para mim, na minha opinião. Colocou a mãe no meio e perde. Arregou. Até porque a história nem era sobre isso. Não tinha nada a ver. Apelou, né? Aí mistura futebol. Daqui a pouco as torcidas vão virar rivais. E futebol para dar treta é fácil, né? Exato. E ele pode ser atacado pela torcida do Vasco também, né? Ele pode ter um lado para a cabeça dele forte. Então, aí, ficou... Ficou chato. Não precisava. Não precisava dessa treta. Não precisava virar o que virou. Como que pode, né? O negócio lá de 2020. Então, menino... Ele até explicou depois, Zé Diabril, o que é o Murilar. Ah, o que que é, hein? Nas redes sociais. Era um diretor que falava isso? É. Mas não era tanto naquele sentido que a gente falou, não, de... Ah, uma pessoa que deve ser bem desligada. Porque parecia muito isso, né? É, de ser de boa. Desligada, ser de boa. É um sentido um pouco mais venenoso, né? De uma pessoa mais puxa-tapete. Ah, de puxa-tapete. É, uma coisa mais pesada de venenismo. Porque o Murilo Rosa explicou falando que era outra coisa, né? É, também. Era tranquilo, era uma coisa legal, assim. Ser uma pessoa de boa. É. Né? Mas, enfim, eu acho que precisam dar um papel para o Zé Diabril, porque ele está com tempo. É, falta não fazer, né? Não é? Está com tempo. É, precisa ser escalado para alguma novela. Para ficar mais tranquilo, entendeu? Bobeira de tudo. Fica atuando, ótimo. Né? Agora, arrumar treta assim, gente, não precisa provocar o outro dessa forma. Coisa boba, né, gente? Precisa, coisa mais belíssima. Ele não pode nem alegar que, ah, é uma brincadeira de futebol, é uma zoação de quando o time perde. Não dá nem para falar isso, porque isso a gente faz com um amigo. Justamente. Parece brincadeira de amigo nesse sentido, mas não é. É verdade. Mas não é o caso. Mas não é. O que mais, gente? Não é. Vamos, Geliana? Polegares. Polegares. Onde estão? A Eliana falou que até hoje o povo pede para ela cantar isso quando ela está zumbada para tirar onda. Você acredita? Você ajuda. Encontrei com ela tempos atrás, mas o assunto é que a Eliana está saindo do SBT. E nessa história de Eliana saindo do SBT, ela recebeu uma pessoa muito querida, que também é minha amiga, se chama Fernanda Brum. É a pastora... Olha lá, ó. Fernanda o quê? Fernanda Brum. Brum. Fernanda Brum. Qual que é o polegar mesmo? Onde estão? Aqui estão. Passou ruim. Ah, não. Ele se saúda. Ele se saúda. Vai, soldadinho, faz. Vamos. Indicadores. Ó, é desse jeito. Vai até o final, vai medir, vai até tudo. Porque... Aí depois tem todos os dedos. É, todos os dedos. Aí você coloca todos os do pé, da mão. Tem muito. Os dedos normais. Ele tem um dedo mais. Tem 11. Ele é polidáctil. Ah, é isso? Polidáctilia chama. É, quero ver, Eliana. Quero ver se encontrava... Coloca todos. O pé do Geraldo Luiz. Coloca um a mais aí. Mas, gente... Ele tem um a mais em cada pé? Eu acho que é num só. Não sei. Ele tem um dedo, é um só, tia. Uma vez ele tirou no ar. É verdade. É. É. É, uma vez ele tirou no ar o sapato assim, mostrou coisa que... Júlia. Sou dessa história. Nossa. Mas, Eliana... Deve dar uma dor quando bate na quina da mesa. Tem duas vezes, né? Tem um a mais pra bater, né? Nossa, bateu um. Tem um a mais pra dar uma dor, né? Nossa, bateu um. Nossa. Ela recebeu a Fernanda Brum. A Fernanda Brum é uma cantora evangélica muito famosa. Vende milhões de discos e tem canções maravilhosas. Se você que tá escutando aqui o Mulheres nunca escutou uma canção dela, escute. Porque é edificadora mesmo. E a Fernanda decidiu fazer um desabafo lá no programa. Foi um programa gravado, mas ele foi pro ar. A gente tem o trecho do programa pra ver? Olha só. E daqui a pouco a gente junta e coloca essa história na roda. Põe aí. É uma virada de ciclo. A Eliana, você sabe que ela tá indo pra Globo, aquela coisa toda. Mas você que tá assistindo Mulheres, deve estar se perguntando o que aconteceu pra que a Eliana chorasse. O que que a Eliana falou? Então, o que que a Eliana falou? Não. O que que a Eliana ouviu da Fernanda Brum? A Fernanda falou assim, oi Eliana querida, eu tenho tanta história com você aqui, você abriu minha vida pro Brasil, fez tantas homenagens pra mim, é um dia especial. Então eu quero dizer que, assim como o Abrão escolheu sair da terra dele pra ir pra uma terra desconhecida, e aí ela prosseguiu. Ela falou, olha, pra onde a gente escolhe andar, seja na família, em casa ou em todas as áreas da nossa vida, se a gente andar com Deus, damos o passo certo. Por isso, quero agradecer porque sempre fui respeitada. Nunca saí daqui com o coração triste, foi o que disse a Fernanda Brum no meio dessa homenagem. Ah, bonita. Claro que ela tava falando de outra terra, de ir pra outro lugar, de outras expectativas. E é um momento sensível, né, Ti? Por mais que ela esteja feliz com um novo projeto, são muitos anos de casa, tem toda uma equipe, né? E pra produção toda também, né? São muitos anos, como você falou, e a produção fica naquela, o que que nós vamos fazer? A gente vai, a gente não vai? Será que a Globo vai querer os produtores que eram do SBT? Será que o SBT vai liberar esses produtores? O SBT pode falar assim, como fez com o Gugu, nós temos uma outra oferta de trabalho. O que que você é? Você assistente de produção? Então, você vai virar produtor? Se é produtor, você vai virar diretor. E a coisa vai mexendo lá, dando novas oportunidades pras pessoas. Mas, em breve, o Celso Portioli vai ter um belisquinho a mais desse horário da Eliana. Ah, é? Já meio que tá aí desenhado como vai ficar, o programa Silvio Santos vai começar mais cedo, por volta das 18 horas, e o Celso Portioli vai até as 17h30. Aí entra um programa comercial do SBT, dos produtos do Silvio Santos, e o Celso Portioli também deu uma boa entrevista ontem, pela primeira vez, ele que tá acostumado a visitar a casa de todo mundo, a mostrar a casa de todo mundo, ele mostrou um pouco da casa dele. É verdade, ele abriu lá, né? E ele abriu as portas da casa dele. Achei interessante isso, né? Nada é por acaso, né? Na televisão, não. Não é? Não. Porque eu falei, gente, ele nunca abriu, né? Ah, Celso Portioli mostra a sua intimidade com a esposa, uma graça ela também. Uma passagem, de certa forma. É, parece que tá uma introdução dele, já ali no horário, né? Sim, sim, sim. E vai ter uma despedida pra Eliana também. No programa Silvio Santos, tá tudo combinado, pra que a Patrícia Bravanel receba a Eliana, agradeça por toda essa história. É um negócio que já tá acertado. Se vai acontecer, é uma outra história. Ah, eu quero ver. Mas esse encontro aí, porque nessa época aí, a Patrícia foi receber da Eliana a incumbência de que, como ela tava grávida, segurar a onda enquanto ela tava grávida. Foi apresentadora substituta. E o Silvio Santos, nessa época, sempre ficava violentando. Ô, Eliana, ô, Eliana, volta logo, porque senão, já a Patrícia vai ficar com o programa. Gente, como é? Comentando, né? Faz isso, né? Como pode, né? Ah, mas eu acho muito digno, né? Acho bacana, depois de tantos anos, né? Estarem juntos, fazer uma despedida à altura que ela merece, né? É que é interessante a Patrícia fazer, né? Porque pelo que corre a boca pequena, é o calo dela, né? Mas é justamente pra tirar aqui na frente. É, é um belo calabouca bonito, elegante. É, é justamente isso, né? Eliana não são duas despedidas, né, Ti? Porque aí vai ser a despedida da própria Eliana no programa dela, no dia 23, e no dia 30 com a Patrícia. Então ela vai ter direito a duas despedidas, né, Zora? E aí encerrou o contrato dela. E aí encerra, exatamente. Lembrando que essa que tá pra acontecer, que será exibida no dia 30, parece que vai recapitular toda a trajetória da Eliana. Não é simplesmente ela vai lá, ai, que linda sua trajetória. Não é contar a trajetória profissional dela. Que legal. É uma coisa que parece que vai ser bem feitinha. E tem que ser desse jeito. Um arquivo confidencial. É. Tem que ser desse jeito, porque trocar de emissora não significa que você é inimigo. Exato. É um lugar que também te ajudou a ser quem você é. A Eliana, claro que deve muito ao SBT, deve muito ao Silvio Santos, também deve muito ao carinho, ao respeito que ela tem, ao trabalho, a forma que ela tem de se comunicar, entendeu? É uma junção de oportunidades. O SBT precisava formar uma nova safra e a Eliana precisava daquela oportunidade. Olha essa foto. Os dois foram muito felizes. Olha isso. Que legal. Gente, olha que menininha. E precisa ter olhos de águia, como tem o Silvio Santos, pra descobrir que uma cantora de um grupo musical poderia virar, hoje, uma das maiores apresentadoras do nosso país. É verdade, é verdade. A única dos domingos, né? Mulher dos domingos, na atualidade, é a Eliana. É verdade. Muito bom, turma. Vamos fazer uma pausa? Vamos. Pra comer algo gostoso. Ah, pausa. Tem um beijinho. Tchau.